O que é a lei? Imprudência, pressa, desatenção, atitudes propositais, desrespeito às leis de trânsito, uma verdadeira afronta ao trem. cenas que não deveriam fazer parte do cotidiano mas que continuam presentes na ferrovia. E por que esse tipo de situação acontece? A pressa, a imprudência, a falta de atenção, né? A maioria das pessoas que passam aqui na linha do trem é com fone de ouvido, WhatsApp. Depois que lançaram o WhatsApp, já era. A coisa que eu vejo é as pessoas que se embriagam também e vai atravessar a linha ferra e acaba se acidentando. Um levantamento feito sobre os acidentes ferroviários em toda a malha MRS confirmou essa tendência. No primeiro semestre de 2015, por exemplo, quase 80% dos atropelamentos e abarroamentos foram causados por imprudência, 19% casos de suicídio e uma situação de abandono de cadáver na ferrovia. Dos 105 municípios que fazem parte da malha MRS, Juiz de Fora é o mais crítico. Exatamente por isso que nós vamos embarcar agora na locomotiva. E você é o nosso convidado. Vamos lá? A viagem teve início no quilômetro 271, ainda fora da área urbana da cidade. Embarcamos às três horas da tarde, horário sem grande fluxo de pedestres e motoristas. Mesmo assim, flagramos algumas cenas de imprudência. Nesta imagem, podemos ver que, a poucos metros da travessia, o fluxo de pessoas ainda é grande e, no último instante, o pedestre corre na frente do trem. Neste outro local, vemos uma pedestre atravessar a linha ferra em local proibido, mesmo a poucos metros de uma passarela. Aqui é a vez do ciclista se arriscar. Esse tipo de cena se repete ao longo de toda a nossa malha. Embarcamos também em um veículo ferroviário no ramal do Arará, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa viagem, foi possível ver pessoas andando entre os trilhos. Aqui, um menino senta na linha ferra e crianças brincam próximo à ferrovia. Nessa outra imagem, vários veículos atravessam a linha de forma perigosa, inclusive um ônibus. Mas não é preciso embarcar em um trem para ver esse tipo de cena. Aqui, os pedestres se arriscam andando entre os trilhos. Do outro lado está o maquinista, que vive momentos de tensão nos centros urbanos. No meu caso, eu viajei por nove anos, como tempo de auxiliar e maquinista, e foi só um caso de acidente ferroviário que foi o atropelamento. Você passa dentro do perímetro urbano, o pessoal correndo na frente para atravessar antes do trem passar. É carro que acelera, que desrespeita, cancela, desrespeita, guarda de travessia. A gente convive com o Cianos de Imprudência todo dia. Situações como a do Vinícius, que quase se envolveu em um acidente ferroviário em 2011. Estava com o vidro do carro fechado, o ar-condicionado ligado, e som do carro ligado, e assim, completamente desatento. Quando eu cheguei na passagem de nível da Rua Pinto de Moura, eu não observei o sinal luminoso aceso, piscando. E quando eu cheguei no meio da linha, justamente quando o carro passa na linha do trem, eu escutei o apito da composição. E quando eu olhei para minha direita, a composição já estava em cima de mim. Então a única reação que eu tive foi acelerar mais o carro, porque eu não podia parar mais. Logo depois eu parei o carro, fiquei muito nervoso, pensando no que poderia ter acontecido, pela desatenção. Apesar de toda a preocupação que a MRS tem com a segurança das comunidades, direcionador de fluxos, guarda-cancelas, além de várias outras ações, é preciso colocar os acidentes ferroviários na devida proporção. Aqui na ferrovia, nós tivemos 14 acidentes em 2014. Já ali, no trânsito da cidade, foram registradas mais de 8 mil ocorrências. Ainda tendo como base o ano de 2014, a cidade registrou uma média de 14 acidentes de moto por dia. Por isso, Juiz de Fora é um bom exemplo de como é preciso unir esforços, governo, empresa e comunidade, para combatermos a imprudência tanto no trânsito quanto na ferrovia. Ainda assim, alguns cuidados simples podem salvar vidas. É atenção ao atravessar a Via Ferra. Sempre respeitar o pare, olhe e escute. Ter o respeito pelo trem. O trem vai passar e, logo que passar, você vai poder atravessar. O mais importante é o respeito à vida. É você saber que os seus familiares estão te esperando em casa. Se você respeita a sua vida, você vai respeitar a vida do próximo também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos ou familiares. Seja você também mais um embaixador da Segurança Ferroviária. Até a próxima! Tchau, tchau!